Salve, salve, guys! E como é que vocês estão? Todo mundo bem? Goldogames aqui na área. Para quem não me conhece, é um grande prazer você estar aqui. Seja muito bem-vindo a este canal. E eu fiz esse vídeo porque houve algumas perguntas no vídeo de eu mostrando o meu setup atualizado. O pessoal querendo saber preço, querendo saber valores e o quanto eu gastei para montar o meu setup. Então eu fiz esse vídeo com muito carinho, deu muito trabalho garimpar o preço de peça. Lembrando que eu não comprei as peças nesses valores. Algumas eu comprei mais caro, outras eu comprei bem mais barato porque eu comprei usada, não comprei nova. Mas eu estou trazendo uma relação aqui do que eu achei no mercado. E enquanto está avaliado o meu setup hoje, não só o PC, mas com cadeira, com periféricos, com tudo, com a coisa toda. E eu espero que vocês possam gostar aí do conteúdo. Deixe um comentário aí, alguma dica do que vocês mudariam, do que vocês deixariam, do que vocês mais gostaram. Deixe aí nos comentários aí que eu vou estar lendo todos os comentários. E pode ser que a gente traga mais conteúdo a respeito disso em um futuro breve aí, beleza? Vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui quanto eu gastei para montar o meu PC, o meu setup até hoje, até os dias de hoje. Lembrando, mais uma vez, que eu não gastei isso tudo de uma vez. Uma porque eu não sou rico, né? Eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu sou uma pessoa normal que trabalha, que corre atrás, que passa aperto como qualquer um. Só que eu fui fazendo uma economia daqui e outra dali. Não foi de uma vez que eu cheguei nesse setup maravilhoso que vocês estão vendo aqui, nesse PC tão legal aqui, que eu hoje sinto orgulho de ter ele. Mas foi aos poucos. Foi com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação. E que eu espero que possa servir também de inspiração para vocês. Se você tem um sonho de montar um setup, de montar um PC, de montar qualquer coisa, creia no seu sonho, corre atrás, vá devagar, um passo de cada vez. Quando você assustar, você já fez o que você queria fazer. Vamos lá para a tela do meu PC aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui o que eu gastei nesse setup. Vamos lá. Eu vou começar pela placa-mãe. Eu aqui coloquei o preço de tudo. Ó, quando eu peguei o meu primeiro PC, o pessoal que me acompanha no canal há mais tempo aí, sabe que eu já peguei o PC montado. Eu troquei ele num PS4 Pro que eu tinha e voltei para o rapaz R$3.500. Eu já tinha um monitor da AOC que eu tinha comprado na mão do Gilberto, um amigo nosso aqui que cola sempre nas lives, está jogando com a gente. Então eu já tinha comprado esse monitor na mão dele e eu troquei esse gabinete num PS4 Pro que eu tinha e voltei para o rapaz R$3.500 na época. Esse PC na época ele tinha uma 2070, tinha um Ryzen 5 3500, algumas coisas assim. Aí, desse PC que eu troquei, a única coisa que ficou foi a placa-mãe. E foi um dos meus maiores interesses na época em ter pegado esse PC, foi essa placa-mãe por ela ser uma X570 Pro, né? É uma placa muito boa, chipset excelente assim, aceita muito upgrade. Pra você ter ideia, eu não mexo em 5% do que essa placa tem a entregar assim, ela entrega muito. É uma placa muito boa assim, ela é top, né? High-end da geração M4, né? Ela só vai perder aí pra Steel Legend mesmo, mas é questão de RGB, mas em questão de desempenho ela é fenomenal. É uma placa muito excelente, muito boa. Na época, na nota fiscal dela, porque eu tenho a caixa dela ali atrás, ali ó, pra ver aqui ó, essa caixa ali, a segunda ali. Ela, na nota fiscal dela, ela tá R$2.200, porque era uma placa muito cara. Hoje eu até assustei quando eu vi aqui, porque a última vez que eu tinha visto o preço dela, ela tava R$1.800 e alguma coisa. Mas como saiu nova geração, né? Essa placa hoje tá com preço muito bom aí, tá até competitivo pra galera que quer pegar aí. Dependendo, compensa investir um pouco mais do que pegar uma B550M aí, eu acho que vale a pena assim, um investimento assim. E a Steel Legend tá R$1.400, então tá com preço muito bom, R$1.299. Eu, na época, a minha saiu, como eu falei, na época R$2.200, mas tá com preço excelente aí hoje. É, vamos mudar aqui, próximo aqui ó, são as minhas memórias. Shiny Democracy da Jazer, que são de... são de 16GB cada uma, né? Elas são até bonitinhas, tem esse metal vermelho aqui, o dissipadorzinho vermelho. E elas foram R$400. Ela, na época, eu comprei aqui em Belo Horizonte, de um revendedor que me vendeu elas por... É, foi isso mesmo, R$400, porque eu tinha 16GB de memória da Corsair. E eu vou tá contando pra vocês as transações que eu fiz, por quanto eu peguei e quanto tá valendo aqui no mercado, beleza? Eu tinha umas memórias da Corsair e o rapaz tava vendendo essas novas. Eu ofereci eles, as minhas da Corsair, que eram duas de 8, 16GB. E peguei essas de 32GB e voltei ele R$200. Aí, fiquei com 32GB de RAM. Então, ela saiu realmente por R$400, porque as minhas memórias valiam R$100 cada uma. Então, saiu mais ou menos esse preço mesmo. A próxima aqui que a gente vai, é o processador, cara. Esse processador, eu tive uma cancerinha com ele. Porque ele não é o meu primeiro, ele é o meu segundo processador. É um excelente processador, o Ryzen 9 5900. Eu tive um problema de queda de luz aqui em casa. No primeiro que eu comprei, eu paguei R$1.999. E teve uma queda de luz e eu achei que tinha sido minha placa-mãe que tinha queimado. Sendo que, na verdade, foi o processador que queimou. Mandei pra garantia, foi até na Kabum mesmo. Eles não tinham esse processador na época pra me repor. Então, eles fizeram o reembolso do dinheiro desses R$1.999. Aí, quando eu fui olhar o processador, ele tava mais caro. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí, eu procurei num site, cara, que chama Giantec. Eu achei ele por R$1.750. Aí, eu ainda comprei ele mais barato do que da outra vez. É o processador que eu tenho hoje. É um processador que dispensa comentários, né? Tipo assim, meu gargalo hoje aqui seria a placa de vídeo. Porque o processador sobra e sobra muito. Ele é um processador de 12 núcleos, 24 threads. Então, é 4.8 GHz o turbo dele aqui. 3.7 GHz normal. É um processador muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então, é um processador que dispensa comentário. Ele hoje, na Kabum, tá 2.229. É um processador que eu recomendo muito aí. Pra quem quer ter um PC high-end aí. Não quer gastar tanto pra nova geração. Eu tenho uma plataforma M4 ainda e não tá afim de pular de geração. É um processador muito bom pra jogos, pra renderização, pra trabalho, pra qualquer coisa. Ele é muito bom mesmo, sim. Não tenho o que falar desse processador. As fãs que eu comprei, eu até comprei mais barato do que isso aqui. Mas eu achei o preço de mercado delas, o mais em conta que eu achei foi esse aqui. As minhas fãs que eu uso é essa da Aigo, a R12, de 120 milímetros. O kit com 5 tá 277. Então, eu tenho dois kits ali. Eu tenho 10 fãs da Aigo. Eu paguei 120 reais em 7 e 150 reais em 3 na época. Porque as 3 eu comprei quando eu tinha o gabinete preto ainda. E nas brancas eu gastei 120 reais. Mas o preço dela aí hoje daria isso mesmo. Dois de... Foi dois kits de 277,40. São fãs ótimas, bonitas. Dá pra ter muita configuração ali de RGB ali. Você consegue fazer muita coisa diferente. Elas ficam ligadas uma na outra que eu consigo controlar via PC, né? Via software. E é isso aí. Fãs não tem muito o que falar. Eu acho a potência delas boas. Eu não acho elas barulhentas. Porque às vezes eu deixo meu PC ligado aqui a noite toda, né? Eu só desligo a luz e deixo o PC ligado baixando alguma coisa aqui. Não me incomoda em nada. Então, não tem um barulho assim que incomoda. São fãs custo-benefício aí excelentes aí. SSD, vamos lá. Eu tenho dois SSD. Eu tenho um SSD de 1TB da Kingston. Que é esse aqui mesmo. Muito bom. Eu comprei ele depois porque eu vi a necessidade, né? Pra colocar mais jogos. E tenho também um de 512 também. Que também é muito bom. Bacana. Tá R$199 hoje no mercado. Então, hoje eu tenho um Tera e meio aí de armazenamento nessa máquina. Esse PC. Queria por mais. Porque armazenamento não quer demais, né? Até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, eu tinha um Pentium 4 com 80GB de HD. E achava que aquilo ali ia dar pro resto da vida, né? A gente sempre pensa isso. Hoje eu nem sabia o que era um Tera na época. Mas vamos lá. Essa aqui, acho que foi minha última aquisição. Que foi um kit de cabos Leved, né? Pra ficar mais bonitinho aqui e tal. Eu comprei do PC Express e veio o da placa mãe. E veio quatro desses aqui de placa de vídeo. Que eu já liguei e já ficou muito bonito. Dá um visual mais legal, né? Porque o gabinete é branco e tira aqueles cabos pretos dali. Aqueles cabos pretos que vêm da fonte, né? Então fica bem legal, fica bonito. Assim, fica bem clean o visual do PC. É bem da hora. São cabos bem legais. Eles ficam organizadinhos assim, bonitinhos. E é isso. Placa de vídeo, cara. Então, a minha placa de vídeo, na época que eu peguei ela, há um ano atrás, é, um ano atrás, ela saiu pra mim por R$2,300. Eu creio que hoje, ela tá mais barata. Eu não consegui achar o meu modelo de placa no mercado. A placa que eu achei que aproxima da minha, a minha placa hoje é uma 2080 Ti. A placa que eu achei que aproxima da minha, é a 3070. Então, hoje ela no mercado aí tá R$2.050, R$2.050. Mas a minha placa, ela tem um desempenho um pouco acima dessa aqui. Ela é de 11GB. Ela é da geração passada. Ela tem mais CUDA-CORES. Ela tem mais desempenho. Ela entrega bem mais do que essa placa aqui, em algumas situações. Tecnologias mais novas, ela perde, mas em desempenho bruto, ela entrega mais. Então, a placa High End, até hoje, é antiga, né? Já não é nova mais. Mas é uma placa que tem me atendido muito bem aí. Hoje, se eu pulasse de placa, eu já falei em outros vídeos, eu pularia pra uma 4070 Ti Super. Que eu acho que seria a única troca que justificaria eu sair da placa que eu tenho hoje pra um upgrade. Menos do que isso, pra mim, hoje, não compensaria. É isso. Placa de vídeo muito boa. Roda todos os jogos da atualidade, né? Não é essa. É a 2080 Ti de 11 GB. Esse gabinete, cara, é um gabinete da Q-Max. Ele é muito parecido com o da Ryzen Mode. Eu não achei ele branco. O meu é branco. Mas ele é um gabinete muito bom. É um airflow, assim, excelente. Não tem problema nenhum de temperatura com esse PC. Às vezes eu deixo o meu processador ver colocado ali e não tem problema nenhum de temperatura. Lógico que o Watercooler ajuda bastante também. Vou estar falando dele depois aqui. Mas é um gabinete excelente. Custo-benefício, assim, maravilhoso. Um gabinete de 440 reais, cara. Desse nível, velho. É grande, bonito. É muito difícil você achar um gabinete dessa qualidade aqui de vidro com airflow muito bom por esse preço. 442 reais que eu paguei nele. Vou mostrar mais fotos pra vocês aqui. Como vocês já viram em alguns vídeos, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. A fonte, cara. A fonte. O pessoal monta PC e negligencia a principal parte do PC, cara. Que é a alimentação, velho. O pessoal não investe em fonte. Monta um puta PC. Compra placa de vídeo top. Processador top. As coisas que a galera mais negligencia é placa mãe e fonte. Fonte, cara, tem que ser de qualidade, cara. Não adianta. Fonte tem que ser de qualidade. Até porque vai ter uma longevidade muito maior. Vai aguentar mais upgrade. O PC vai trabalhar com mais folga. Não vai ter problema de energia. Que é a principal. O PC é alimentado por energia. Então você precisa de uma fonte de qualidade. A minha fonte é essa Super Flower aqui da Lidex. De 850 watts. Plus Gold com PFC ativo. Full modular. Ela não vem com cabo nenhum. Ela vem toda assim pra encaixar. É uma fonte muito boa. Muito boa. Eu peguei ela na época junto com a placa de vídeo. E não me arrependo. É uma fonte que sobra aqui. Nunca tive problema com fonte depois que eu peguei essa fonte. Eu tinha uma da Corsair de 550. Quando eu mudei pro Ryzen 9, ela começou a dar gargalo. Eu pensei reiniciava do nada. E realmente a fonte não aguentava alimentar. E ela era uma fonte muito boa. Ela era 80 Plus Gold. Mas ela não tava aguentando alimentar tudo, né? Aí tava faltando energia. Essa fonte é excelente. Eu recomendo demais, cara. 80 Plus Gold. A qualidade dos componentes são muito boas, cara. Aí ela vem com a FUNK muito legal. Funciona muito bem com configuração de velocidade pra FUNK também. Aqui, ó. Você pode regular aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Velocidade da FUNK. É uma fonte, assim, excelente, cara. E eu paguei, é... Ela tá saindo hoje no mercado aí a 819,90. 820 reais. Mas eu recomendo muito, 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 muito. Se você pode, investe numa fonte boa. Pega 80 Plus Gold. Não pega menos do que isso. Tenta pegar uma parada legal que você não vai se arrepender. Cara, um controlinho que eu peguei há pouco tempo, né? Tipo assim, pouco tempo há um ano já também. Esse controlinho da 8BitDo. Eu tenho review dele no canal. Qualquer coisa eu vou deixar o card aqui em cima. Você vai lá e dá uma olhada. Cara, controlinho honesto. Muito bom, cara. Vem com os botõezinhos aqui atrás, com os paddles atrás, né? E, cara, eu jogo muito nele. Muito. Principalmente a PEC. Isso é um jogo competitivo. E eu uso muito de apertar esses botões dele aqui, ó. Do analógico. Esses botões do analógico. E, geralmente, o controle, quando você faz isso, ele vai desgastando muito rápido. Cara, não dá nenhum tipo de gosto, cara. Ele não puxa o controle pra lugar nenhum, cara. O controle é muito firme. Você para o boneco em qualquer posição. Ele não mexe pra lado nenhum, cara. Ele não tem nenhum problema de drift. Não tem nenhum problema de drift até hoje. Com um ano de uso, assim, extenso, cara. Muito uso mesmo. Então, eu recomendo demais pelo valor que tem e pela durabilidade. Você vê que os componentes dele é de qualidade. Você vê que a carcaça dele é muito bem feita. Muito bem construída. Não tem rebarba. O acabamento dele é muito primoroso. Ele vem com uma dockzinha que você coloca aqui, ó. Ele vem com essa dockzinha que já carrega ele. Eu nunca vi esse controle descarregar comigo. E olha que eu já joguei por horas, assim. Você pode ligar ele direto no PC. Ou você pode colocar isso aqui dentro da dock. E usar a própria dock pra carregar ele. Que é o jeito que eu uso. Sem fio. Com a dock conectada. E é um controle, cara. Que eu acho que você vai usar aí uns 10 anos o controle desse aqui. E ele não vai dar drift, cara. É muito top. A qualidade dele é muito boa mesmo. Recomendo demais. E ele hoje no mercado tá R$ 369. Algumas coisas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então se você quiser, tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhadinha. Vamos pro próximo aqui agora. É esse microfone aqui, cara. Que eu tenho usado. Essa criaturinha aqui, cara. Esse microfoninho, cara. É muito bom, velho. É muito bom, cara. E ele não é nem muito conhecido no mercado. Mas é... Ele hoje tá mais caro. Tá R$ 262,00. R$ 263,00, né? R$ 262,99. Mas ele tem... Ele tem corte de ruído nele mesmo. Se você quiser colocar um eco nele, você consegue colocar também. Ele tem um controlezinho aqui que você controla. Tá vendo? Tem um eco aqui. Ele vai sair. E ele tem corte de ruído. Ele tem mute aqui em cima. Se eu apertar, ó. Ele muta, então é... Ele tem o RGB que eu posso trocar as cores aqui. Colocar a cor que eu quiser. Ou colocar um rainbow pra ele ficar mudando de cor. Tá vendo? O tempo todo. Ele tem várias cores. Então é um microfone muito honesto. Eu, na época, paguei R$ 100,00 no meu. Eu não consegui achar ele nesse valor. Eu consegui achar o mais barato. Foi isso. Mas é um microfone muito honesto e que vale muito a pena aí. Pra você que quer começar a streamar, criar conteúdo, gravar. Ele é muito bom, assim. Eu recomendo demais. É um custo-benefício excelente. O meu sonho ainda é o HyperX, ainda, né? Mas como as condições ainda não permitem, é o que eu tenho pra hoje, assim. Eu recomendo demais esse microfone. Vamos passar agora pra minha webcam, cara. Minha webcam foi um achado, cara. Minha webcam foi um achado. Minha webcam, acho que é a queridinha dos streamers, né, velho? É a Logitech C920, cara. Ficou HD. Muito boa, muito boa mesmo. 60 frames, 60 fps. Qualidade, assim, muito boa ela entrega. Não precisa de muita iluminação. Ela funciona bem em qualquer ambiente. E, cara, eu peguei a minha no final da pandemia, cara. Eu paguei 150 reais. O cara trabalhava de home office e voltou a trabalhar fixo. E anunciou na OLX por 150 reais. Aí, na hora que eu vi, eu não acredito. Eu falei, mano, C920, 150? Vou lá agora. Aí fui, mano. O cara me deu o caixa, me deu tudo. O cara deve ter usado ela umas 4, 5 vezes, no máximo, assim. E passou ela muito nova. Ela hoje no mercado tá 397. É uma câmera que eu recomendo muito até hoje. É uma câmera excelente, assim, que oferece muito pelo preço que ela custa. E é uma câmera que vai te atender por muito tempo. Principalmente se você faz conteúdo e faz live. Porque ela grava em 1080, né? Hoje em dia, ninguém faz muito live acima disso. Então, ela vai te entregar uma qualidade muito boa. Até porque, se você pôr mais do que isso também, vai envolver aí a queda de desempenho no jogo que você estiver jogando ou no que você estiver fazendo. Mas é uma câmera muito boa. Recomendo demais. E tá 397. Meu monitor, cara. Meu monitor também. Eu peguei muito no boi. Quem sabe da história. Ele sabe que eu peguei esse monitor muito barato, cara. Meu monitor é um Asus TUF VG279QM, cara. De 27 polegadas, cara. Ele é IPS. Ele é Full HD. Ele tem 1 milissegundo e 280 Hz, cara. É isso mesmo. 280 Hz, cara. Esse monitor é muito bom, velho. Muito bom. E ele no mercado hoje tá saindo a 3.600 reais. E se eu contar pra vocês que esse monitor não saiu pra mim por 2.000 reais, vocês não vão acreditar. Eu comprei ele usado também, cara. Foi um negoção, assim, da China, assim. Eu tava com o meu monitor da AOC, que eu comprei do Gilberto na época. E eu tinha um iPhone 8. Como vocês perceberam, eu sou da Catira, mano. Eu sou da Catira. Eu não tenho medo de fazer troca, não, mano. Não tenho amor a nada. Cara, esse monitor eu dei um AOC de 144 reais que eu tava com ele. E eu tava com o iPhone 8, cara. E o iPhone 8 não tava funcionando na biometria. Já tinha parado de funcionar. E eu ofereci pro cara. Falei, mano, o que eu tenho hoje pra fazer negócio é isso. E o cara tava doido pra ficar livre do monitor. Aí ele me passou. Ele me deu o monitor. E ficou com o iPhone e com outro monitor. E ainda me deu um telefone da Xiaomi ainda. Que eu fiquei com ele muito tempo quebrando galho. E, assim, é um monitor excelente, assim, cara. A qualidade dele é maravilhosa, velho. Maravilhosa. Não tenho o que falar, assim, cara. Ghostinho na tela não tem nenhum. Você faz o teste de ghost, assim. É uma maravilha, velho. É uma maravilha de monitor. E tá 3.600 reais no mercado aí. Vamos lá pros fones, cara. Esse aqui também foi uma das minhas últimas aquisições. É o KZ DeFi, cara. Com esse ajuste aqui de som aqui, ó. Você consegue fazer uns cortezinhos de grave. Deixar um médio mais alto. Fica bom demais pro avissão de passo em game. Muito bom esse fone, cara. Recomendo demais. Eu comprei esse fone porque eu tenho um outro fone da Corsair. Que eu até ganhei do Gilberto. Isso foi de graça. Só que o que que acontece? Eu, às vezes, fazendo 8, 10 horas de live. Aquele fone, né? Ficava apertando a minha cabeça. E, às vezes, começava a doer mesmo, assim. Incomodar. Calor também, né? Suor, assim. Porque vai pegando aqui. E não é um fone ruim. Mas, pra muitas horas, incomoda. Aí eu já tinha ouvido falar desses fones. E falei, vou pegar pra testar. E não me arrependo em nada. E aconselho demais vocês. Se você tá querendo comprar um fonezinho. Esse fone aqui é muito bom, velho. Pra jogo. E se você joga no console, ele tem a vantagem que você pode comprar ele com o microfone. Porque essa versão que eu comprei é a versão só do fone, sem microfone. Mas, se você quiser, você pode tá comprando a versão dele com o microfone. Aí dá pra você usar no console. Dá pra você usar no celular, né? É um fone muito bom, cara. Recomendo demais, cara, o caso dele. Esse é o outro fone que eu tenho. Que é o... Rápido HS40 7.1. Fone muito bom, velho. Muito bom mesmo, sim. Eu ganhei do Gilberto. Ele tá sem microfone. Eu tirei. Porque eu não uso, né? Mas, é... Ele também já tá com essas espuminhas aqui bem gastas. Mas, é um fone muito honesto. Muito bom também. Só que, pra usar muitas horas, é aquele negócio. Serve pra console... Não, não serve pra console. Porque ele é USB. Então, vai depender se o seu console vai reconhecer ele. Mas, é 7.1. Bom demais esse fone. Recomendo muito. Tá? Hoje, R$169,15. O meu mouse é um mouse, mais ou menos... Eu ainda tenho vontade de trocar. Pegar o G403, né? Ou o Logitech sem fio mesmo. Com o sensor Hero. Mas, por enquanto, o mouse que eu tenho é esse aqui, cara. É o Deluxe. É o M700. Muito bom esse mousezinho. É bem honestozinho. Ele tem uma... Ele tem uns furinhos, né? O meu é rosinha. Mas, aqui, ele tem uns furinhos. Já livre de peso. RGB. É bem bonitinho. O mouse é honesto. Sensor legal também. Não tenho deixado na mão, assim, em jogos. Mas, eu tenho vontade de trocar ele. Mas, hoje, é o mouse que eu tenho. E, eu acho ele um mousezinho legal pra custo-benefício, sim. Com certeza. Meu teclado é o Red Dragon Kumara Vermelho. É esse teclado aqui. Tecladinho bom também. Honesto, cara. É... Sensor... É... Com... É... Switch Blue. É esse mesmo Switch aqui. O Switch Blue. Ele é um pouco barulhentinho, né? Você faz... Clic. Ele é barulhentinho. Mas, é gostosinho também. E... É um teclado bom. Eu aconselho você, se você for pegar, já pegar o RGB. Porque a diferença de preço é muito pouca. Mas, é um teclado que eu tenho usado hoje aí, que tem me atendido bem aí, nos últimos dias. Aí, vamos lá pra alguns outros periféricos que eu tenho aqui, externo aqui, que eu comprei usado, que eu não vou conseguir achar a preço de novo. É uma TV Samsung que eu uso pra monitorar o chat, pra ler. Uso pra assistir também, porque a minha casa, ela é um cômodo só, né? Então, no mesmo lugar que eu jogo, onde eu deito e durmo, é um cômodo só. Então, é... Eu uso pra assistir e uso também pra monitorar o chat, pra essas coisas assim. É uma TVzinha da Samsung. Esse foi o melhor preço que eu achei dela aqui, 600 reais. Então, eu coloquei por causa disso também. Eu troquei ela numa outra TV que eu tinha maior. E é isso aí. A minha cadeira, eu acabei de pagar há pouco tempo. É uma... É uma cadeira da Super Frame, essa Hunter aqui. Cadeira boa. Não vou falar pra vocês que é a melhor cadeira do mundo. Ela, com três meses, começou a dar problema no piston. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui embaixo, pra ela poder ficar na posição certinha. Ela tem um controle aqui, né? Ela vem pra frente, pra trás, pra dentro, pra fora. Ela sobe, desce esse apoio de braço aqui. Então, ele é bem ergonômico. Dá pra fazer muita coisa. Mas, não recomendo 100% essa cadeira, não. Só que é o seguinte. Qualquer tipo de cadeira nesse valor aqui, vai ser muito difícil achar uma cadeira que realmente tem um piston de qualidade que dure isso tudo. Então, se você quer pegar uma cadeira que vai durar muito, eu não aconselharia a pegar cadeira nesse valor. Pelo menos R$ 2.000,00 pra cima. Pra pegar uma cadeira aí que vai durar mais tempo. Mas, tem me atendido e até hoje tá aí. Deu pra fazer gambiarra, tá funcionando. Então, eu não vou reclamar não. Tá bom. Eu podia ter recorrido a garantia, porque ela ainda tá na garantia ainda. Mas, também, eu vou pegar a outra que vai dar o mesmo problema de novo. Então, eu não vou nem mexer com isso. Vamos lá agora pro meu watercooler, cara. Meu watercooler é esse Ryzenmold aqui, ó. De 360mm. Eu paguei exatamente esse valor nele aqui mesmo. Comprei ele aqui na minha cidade. E é um watercooler muito bom, cara. De 360mm. Então, mantém o processador frio, bem fresquinho. Eu hoje não tô usando mais as fãs originais dele, porque eu coloquei as fãs da Aigo. Mas, mesmo assim, ele é muito frio mesmo. Mantém o processador numa temperatura, assim, excelente. Mesmo estando em jogos mais pesados. Então, é... Recomendo demais, assim. O custo-benefício é excelente, cara. Você não vai conseguir achar um watercooler desse tamanho aqui, por esse valor. De outra marca, não tem como, cara. Eu acho que é o mais barato mesmo, é o mais em conta. Então, vamos lá agora, galera. Pra mim, mostrar pra vocês aí quanto que deu isso aqui tudo somado. Eu quero mostrar pra vocês quanto que ficou tudo, cara. O meu gasto total pra montar esse PC. E pra tá onde eu cheguei até hoje. Pra chegar onde eu cheguei até hoje. Quanto eu já gastei nesse PC aqui. Quanto já foi nessa brincadeira. A minha placa-mãe. R$ 1.299,99. Memória. R$ 399,00. Processador. R$ 2.229,99. As fãs da Aygo 2 Kit. R$ 554,80. Os dois SSD de 480 e de 1TB. R$ 589,98. Os cabos Sleved, que é os cabinhos brancos ali do PCI. Da placa de vídeo. R$ 169,90. A minha placa de vídeo é uma 2080Ti da MSI. Hoje tá avaliada aí na média de R$ 2,300. Eu não consegui achar ela no mercado. Mas achei placas próximas de desempenho. Que tão nesse valor aqui. O meu gabinete da Qemex tá com R$ 442,98. A minha fonte Lidex de 850W. R$ 819,99. Meu controle da 8-bit do R$ 369. O meu microfone. Que é esse que eu tenho usado aqui da Knub. R$ 262,99. A câmera da Logitech R$ 397. O meu monitor da Asus R$ 3602,68. O meu fone KZ-Defaz R$ 129,90. O meu fone Corsair R$ 169,15. O meu mouse R$ 119,70. O meu teclado R$ 237,00. O Kumara Head. A TV Samsung que eu achei no mercado R$ 600,00. A minha cadeira gamer R$ 539,90. E o meu watercooler R$ 359,99. Quanto dá isso tudo galera? Eu assustei quando eu fiz essa conta aqui. Eu falei mano eu já gastei muito dinheiro nessa brincadeira cara. Eu assustei velho. Vamos ver aqui. R$ 15.593,94 galera. Cara, é o preço de um Celta velho. É o preço de um Celta em cima de uma mesa galera. Quando eu parei para pensar assim. Eu falei mano do céu. É lógico que eu não gastei isso tudo. Eu fiz muito negócio. Eu fiz muito assim né. Eu fiz bastante negócio. Para chegar nesse valor aqui. Então tipo assim, eu não gastei esse valor total. Teve coisas que eu peguei bem mais barato. Mas é uma grana investida cara. É uma grana investida. E aí? Comenta aí nos comentários o que você achou do setup. O que você achou legal. O que você mudaria. O que você deixaria. Comenta aí que eu quero ver a sua opinião a respeito. Demorou? Eu te aguardo num próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Beijo do gordo. Fui.